E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de vlog, o VEDA, vlogar todo dia aí durante abril, é isso aí a tradução, você pegar certinho e traduzir e vai ficar esse negócio aí. E eu tô aqui fielmente querendo trabalhar e fazer esse negócio pra vocês, então vai dar certo. Antes, vocês, muitas pessoas falaram, não, só continua a história da viagem, vamos continuar a história da viagem, só que também tem uma coisa que eu acho muito interessante que eu posso falar pra vocês, que é o aplicativo Worldpackers. Como que eu fiz essa viagem? Bom, eu nunca tirei férias na minha vida, vocês devem saber que tipo esse canal existe há praticamente 3 anos e esse canal tem um bom tempo que ele tem vídeos assim praticamente todos os dias, durante esse último mês que eu fiquei de férias, o canal teve vídeos de segunda a sexta, né, na maioria das semanas aí regularmente. Agora, então a gente vai voltar com a nossa programação normal, provavelmente vai ter vídeo todo dia sim. Então é um negócio meio assim, eu nunca tirei férias na vida, então eu peguei e falei, cara, eu vou viajar. Ah, Tio Sam e você vive viajando, calma, porque quando eu viajo normalmente é com algo relacionado a Pokémon. Então eu vou pra algum evento, ser juiz, eu vou, né, trabalhar, vai ser tipo, vou pro Mundial, é no final de semana do Mundial, eu não saio, eu não passei, igual eu fui pra Nahai, eu não fui nem um dia na Disney, mesmo estando na cidade da Disney, entendeu lá? Tipo, a Disney de Nahai, né? Não é aquela toda pomposa de Orlando, mas é uma Disney, cara, e eu não fui. Também não é muita coisa pra falar, porque eu também fui pra Paris e eu também não fui pra Disney, mas depois eu vou contar pra vocês o que é que eu fui fazer em Paris, que foi poucas coisas. Na verdade, a minha viagem foi pra França, mas não pra Paris, foi pra Bernei, que é uma cidade ali no alto da Normandia, e é bem interiorzão, sabe? E eu tinha que fazer uma reforma de casa lá. Pra quem não sabe, eu sou engenheiro civil e eu tive muito interesse nessa oportunidade pra tá aprendendo esse tipo de coisa, porque é o tipo de coisa que numa entrevista de emprego, cara, você desbanca o caboclinho ali numa vaga dessa porque você tem uma experiência internacional, aprendeu um pouco mais de construção, e eu tenho uma coisa pra falar, cara, lá é totalmente diferente de tudo que a gente tá acostumado, entendeu? Então eu tive um trabalho muito pesado pra cima de carpintaria, então muita coisa como madeira, que aqui eu não tava acostumado a trabalhar, então pra mim foi muito engrandecedor como profissional. Fora o lance cultural, né, morar um mês fora, né, alimentação, conhecer, né, tipo, eu tava morando com um casal de ingleses mesmo estando na França, então foi por isso que esse trabalho foi possível, né, porque ir pra uma cidade, se em Paris a galera não quer falar inglês, mano, se você for pro interior tentar comprar um pão lá, que tipo, pão, pão não vai ter, pão francês não existe na França, lá tem baguete, tem croissant, tem um monte de tipo de pão diferente lá, mas o pão francês mesmo é um rolê nosso, tá, só tem aqui no Brasil. Mas é difícil conversar com as pessoas, porque elas realmente não sabem muito inglês nesses outros ambientes, mas eu consegui viver porque eu morei com um casal de ingleses. E, basicamente, eles me deram quarto, quarto próprio, né, então tipo, eu morava sozinho num quarto muito bem, ali, sabe, cama boa, tal, alimentação, a vontade o dia inteiro, geladeira sempre cheia, ela cozinhava, cozinhava muito bem, perguntou se eu tinha uma dieta específica, antes de eu chegar lá ela avisou que tinha dois gatos, perguntou se eu era alérgico, alguma coisa, então foi muito bem cuidado, sabe, eu tinha quarto próprio, comida o dia inteiro, tinha café da manhã, almoço, janta feito por ela, ela lavava as roupas, entendeu, então eu tinha roupa lavada, eu levei um monte de roupa praticamente pra usar cada uma, dois dias, dá tempo de lavar, secar, mas não precisou de nada disso, velho, se eu tivesse levado cinco mudas de roupa, entendeu, eu tinha dado certo, porque ela lavava roupa todo dia, então eu usava uma roupa tá suja num dia, no outro dia já tá seca, entendeu, tava limpo, mesmo com o clima, né, porque tem uns negócios lá, seca, fica tudo tranquilo, dentro da casa tinha aquecedor, era tudo maravilhosamente. O cara que eu trabalhei, eu não tinha muito conhecimento com madeira, mas o Michael, ele me explicava tudo, velho, ele tinha todas as ferramentas, então eu tive, sabe, eu me especializei em uma coisa, entendeu, na reforma a gente fez dois puxadinhos ali numa casa, que isso vai ser assunto pra outro vídeo, não é muito pra esse, assim, hoje eu quero mais falar da oportunidade do Worldpackers, e a questão é, é uma oportunidade onde estava escrito, você terá casa, você tem quarto próprio, você tem alimentação garantida, todas as alimentações, não precisa se preocupar com isso, roupa lavada, cozinha se você quiser cozinhar, tinha bicicleta se você quiser sair passeando por aí, não oferecia carro e tudo mais, mas é isso, em troca de, né, não vem de graça, seis, é, 25 horas de trabalho por semana, trabalhando quatro dias na semana e folgando três, então isso daí dá em torno de seis horas, né, ficava ali seis horas todo dia, eu começava a trabalhar ali em torno de onze horas, com uma hora da pausa de almoço, eu terminava ali em volta das seis, acordava tarde, sabe, tipo, não precisava acordar cedo, então era bem tranquilo, tinha tempo pra fazer outros trabalhos, se você conseguir, tiver um trabalho flexível, né, onde às vezes você, muitas pessoas, por exemplo, que iam pra lá, eram da área de comunicação, então elas trabalhavam com algumas fanpages, né, fazer social media pra alguns lugares, tinha um trabalho mais ou menos flexível, que seria parecido com esse que eu tenho, né, vamos dizer assim, apesar de que pra mim gravar os vídeos lá era uma coisa totalmente impossível, por isso que eu gravei os vídeos todos antecipados. O World Packers funciona, mas e a viagem? Quem que pagou isso? O World Packers funciona basicamente, você quer ganhar alguma experiência? Por exemplo, lá falava assim, não precisa falar inglês, mas eu melhorei meu inglês lá, era o inglês intermediário que pedia, ou francês intermediário, porque a Jen, a mulher que morava na casa, ela sabia francês, então se você precisar falar francês, tinha ela quanto a isso. Então, tipo, a oportunidade era, reforma de casa, mexer com jardinagem e tal, tinha que ter algumas especificações, assim, eles antes de eu ir, eles perguntaram, você tem algum conhecimento de bloco? Algum conhecimento com tijolo, né? Tipo, as partes que a gente vai mexer por aqui, vai ser, vai envolver um pouco isso. Eu falei, cara, eu sou engenheiro civil, já fiz algumas coisas assim relacionadas a isso. Eles pegaram, me aprovaram na hora. Tá, mas pra você sair de Goiânia, e ir lá pra Berney, cara, Alto da Normandia, tipo, valeu a pena isso? Pra mim valeu, porque eu fui como umas férias, entendeu? De eu não ia ter muito gasto, ia ter um aprendizado, pra mim esse aprendizado não tinha valor. Terminou o meu tempo lá, peguei e voltei pra Goiânia. Mas isso que eu fiz, não é uma coisa muito normal de quem tá no Worldpackers. Geralmente você vai pra Europa, foi pra Europa, acabou o seu tempo de estadia nessa oportunidade, você já tem uma outra oportunidade em outro país. Aí você só pega o trem e vai pra outro. Basicamente o pessoal junta uma graninha, pra ter essa questão de transporte. Em cada um desses trabalhos, geralmente as pessoas não tem custo nenhum. Então você fica ali vivendo um tempo sem custo nenhum, terminou essa oportunidade, você vai pra outro lugar, terminou essa oportunidade, você vai pra outro lugar, e aí vai mochilando. Se você tem outro trabalho, que pode ser pela internet, e recebe uma grana por fora, você ainda consegue ficar pagando essas viagens suas aí, de tempo em tempo, né? Alguma coisa que você ganha pelo Paypal, sei lá, você consegue receber essa grana e ir trabalhando aí com cartão internacional. Geralmente tem muitas oportunidades pra hostel, porque pro hostel, cara, é a coisa mais fácil do mundo, ele te dá um quarto, né? Ele te dá uma cama ali, lá já vai ter uma cozinha, essas coisas. Então geralmente vão te colocar pra trabalhar numa festa, pra você fazer drinks, pra você trabalhar como recepcionista. Tem alguns lugares que são pra trabalho pra ONG, né? Você vai mexer ali com plantações, ajudar a colher, a fazer comida pra essas pessoas que precisam, né? De comida pra exportar pra outros países. Tem diversas oportunidades, e não só internacional, tem coisa nacional também. Então, uma das utilidades do Worldpackers é essa, resolvi tirar umas férias mentais, quero sair por aí mochilando, e aí você ganha estadia, geralmente ganha alimentação, cada oportunidade é uma oportunidade. O aplicativo Worldpackers, você baixa pelo celular, ou você pode olhar pelo site, que eu vou colocar aqui o primeiro link na descrição desse vídeo, tá? O cadastro do Worldpackers custa 50 dólares, tá? Anual. Você tem que pagar isso. Porque eles te dão uma garantia. Vamos supor que eu tô lá e essa pessoa não me dá mais estadia, não tá me dando alimentação, teve alguma confusão. O Worldpackers se responsabiliza por você. Porque do tempo que você tem que ficar lá, eles vão te dar as mesmas coisas que você deveria ter. Então, uma forma deles terem essa garantia e cuidar de você, eles cobram essa anuidade, tá? Mas esse dinheiro não vai pra quem te acolheu, nem nada. Fica pro Worldpackers mesmo pra eles fazerem essa segurança aí pra você. Então, uma das coisas é tipo, eu preciso fazer uma coisa em São Paulo. Beleza, em um final de semana. E depois, no próximo final de semana eu não tenho nada, mas no outro final de semana em São Paulo, eu tenho um outro trabalho, uma outra oportunidade. Eu vou ter que ficar uma semana em São Paulo. Então, eu vou lá no Worldpackers, eu vejo se tem alguma oportunidade de trabalho. E ao invés de ficar pagando hotel, ficar na casa de alguém esse tempo todo, eu arrumo algum trabalho em troca de estadia, em troca de alimentação. E assim, eu consigo ficar em um final de semana, um outro final de semana. Essa semana, esses dias todos, eu fico trabalhando pelo Worldpackers e depois eu já tô liberado de novo pra ir pra um lugar. Pode ser que você trabalhe com esse tipo de escala também, entendeu? Claro que pra fazer isso você precisa ser maior de idade e cada oportunidade vai te pedir ali uma mínima skill. Sabe? se você tem inglês, se você, qual que é a sua idade, tem trabalho que não pega muito, por exemplo, essa oportunidade minha era até 30 anos, eu tô com 28, então quase aí que eu não pego essa oportunidade mais, mas era dos 18 aos 30 anos. Então você vai vendo ter oportunidade que não tem limite de idade, então pra pessoas mais velhas, mas é muito trabalho pra quem tá na área de comunicação. Então eu achei bem interessante esse lance do Worldpackers, é uma coisa que eu fiz, aprovei, foi muito bem tratado. As outras pessoas que eu conversei que também foram pelo Worldpackers, que eu já fui por indicação, também gostam muito. Então é um rolê muito massa pra você que quer ter novas experiências aí e conhecer o mundo aí, conhecer algum lugar. Às vezes você quer ir pra algum lugar, passar um tempo lá, mas você não tem dinheiro pra ficar pro hotel, pagando hotel, ficar se alimentando por lá, mas o Worldpackers, às vezes, pode ser uma baita oportunidade, porque eu tinha 3 dias livres pra fazer o que eu quiser durante a semana. Então você é turista durante esses dias e depois você volta e com 4 dias de trabalho você fica a sua semana toda aí economizando sem gasto nenhum, vai gastar só o que você quiser ir atrás e buscar. Pra mim o Worldpackers foi uma coisa muito legal e eu espero que, se você tem interesse pra isso aí, que esse vídeo te sirva aí como exemplo e que você esteja buscando. Se ficar alguma dúvida, não esquece de deixar aí nos comentários, beleza? Amanhã tem mais um vloguinho aí pra continuar aí esse V da nossa aí durante abril, tá bom? Galera, muito obrigado, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Hoje eu não esqueci de falar, obrigado aí pra você que lembrou aí nos comentários do vídeo de ontem. Fiquem com Deus, até a próxima Growfishers Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais! Woo! Música